Fala galerinha, eu sou o Léo, o fundador e protagonista do projeto Léo Pedalando pelo Mundo. Quero convidá-los a viajar e conhecer o mundo em cima de uma bike. Que tal embarcar nessa aventura junto comigo? Já deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para receber todas as notificações dos próximos episódios dessa aventura emocionante pelo planeta Terra. Vamos lá para o próximo vídeo? Galera, saudações, boa noite. Eu quero nesse momento agradecer por essa situação. Filma todo mundo. Olha que galera bacana. A gente está aqui na cidade de Santa Rosa. Esse é o grupo Rotary de Santa Rosa, no Equador. Alguns dias, para ser mais preciso, dois meses mais ou menos, eu conheci esse projeto chamado Rotary. Eu não tinha conhecimento ainda, mas faço questão desse momento falar um pouquinho desse clube. Eu tenho um amigo, ele, ontem ele falou assim, Rotary, a gente estava conversando sobre Rotary, e ele falou, Rotary é uma família. Então, isso aqui retrata muito bem. Pessoas que eu não conheço, agora eu conheço, tudo bem. Mas há dois, três dias atrás eu não conhecia. E olha aqui, estou sentado na mesa com eles, estou jantando com eles. Eu estou fazendo parte da família, sou integrante da família. Filma, por favor, a matriarca da casa. Querida Patrícia. Olha, espero que tenha sentido a gusto como é a tua casa. Graças, minha querida. Graças, meu querido. Muito obrigado por ter concedido, aberto a sua porta da sua casa, para me acolher. Eu fico muito grato por essa sua atitude. Espero algum dia, futuramente, poder retribuir esse carinho para você, lá na minha casa, no Brasil. Tá bom? Se temos essa oportunidade, a bendição de Deus, aí estarei. Ok. Muito saluda a sua mãe. Oh, ok. Minha mamãe irá ficar muito feliz quando você irá ir lá nos visitar. E te desejo o melhor no trajeto do caminho. Como? Te desejo o melhor no trajeto do caminho. Ah, sim, 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 graças. Que eu chegue a sua final com muita... Muito sucesso. Muito, sim. Ok. O que se presenta na luta, Deus o vai retirar e sobrar o caminho para você. Ok. Graças, Patrícia. Muito graças. E para finalizar, gente, de coração, eu agradeço muito vocês por esse momento. E eu espero, realmente, algum dia poder retribuir esse carinho para vocês, lá. Bruna, meu querido, muito obrigado por tudo. Fala um pouquinho, hein? Fala um minutinho. Agradecemos também a presença aqui do nosso companheiro Leo por ter venido aqui visitar-nos. E como presidente de esta grande organização, o grande club que somos, nós do coração te agradecemos por ser parte de nós. E como queremos ser que seja socio honorário do Clube Marta Rosa e para nós é um gosto de estar aqui, de verdade. Muitas graças, galera, valeu! Que Deus nos bendiga a todos! É isso aí. Que Deus nos bendiga a todos! Estou aqui nas carreteiras Equatorianas. Eu saí ontem de Santa Rosa, sentido Cuenca, sentido Quito. E eu não encontrei... Eu não carreguei meu celular ontem e nem minhas baterias. Ou melhor, eu carreguei o meu celular nas baterias que eu tenho. Só que hoje eu fiquei sem carga. Eu estava procurando um restaurante, um posto de combustível para recarregar o meu celular e a minha bateria. A minha bateria não é tão boa assim. E olha, eu parei aqui nessa casa aqui, eu chamei, não apareceu ninguém e eu vi que ali tinha uma tomada. Olha lá a tomada. E aí eu falei, ah, vou encostar, né? E eu fiquei aqui uns 40 minutos mais ou menos, já dei uma carga no celular e uma carga na bateria portátil. Eu tinha que arrumar uma maneira de... De uma plaquinha solar, alguma coisa assim, para colocar na magia. Para mim não ter esse problema aí de energia. Eu vou... Eu vou estudar essa possibilidade. Porque ficar sem energia, sem carga no celular, nas baterias, é muito ruim. De repente a gente precisa aí fazer uma consulta rápida no GPS ou falar com alguém. Então esse é um problema que eu preciso solucionar urgente. Eu creio que esse negócio de placa solar dá certo. Eu vou estudar esse detalhe aí. Estou aqui na cidade de Buena Vista. Olha lá. Buena Vista. No país, no país equatoriano. Agora eu estou indo em sentido Cuenca. Depois Quito. E assim eu vou... Talvez, né? Não é certeza ainda. Ir para Portugal para participar da competição. Aqui foi onde eu dormi ontem. Graças a Deus me foi concedida a autorização para mim dormir aqui. E aqui eu amei minha barraca. E agora eu estou levantando o acampamento e seguindo viagem. Estou aqui na cidade de Cuenca. Organizando as malas para ir para Bogotá. Cuenca é uma cidade equatoriana. E eu estou indo para Bogotá, a capital da Colômbia. E vou ter que ir de ônibus, né? Porque a passagem para Portugal está comprada para o dia 17. Hoje é 12. E aí eu vim aqui na bicicletaria. Arrumar uma caixa dessa. Me custou 3 dólares. Vai fazer o que, né? Tem que arrumar. E agora já é, acho que, 11, meio-dia. E eu tenho que arrumar as coisas para ir para a rodoviária. A passagem está comprada para 5h30 da tarde. Então vamos lá. Parar de papo e resolver essas coisas logo. Valeu, gente. Abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto